Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ desta terça-feira e olha só os destaques. Promoção da CIT do Dia das Mães, sorteia mais um ganhador. Escola Ribeiro de Souza realiza o quarto workshop de educação física. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. As promoções especiais do Mês das Mães continuam na Eletro Ramos Magazine. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora aqui com o meu amigo Cleibe, porque a Eletro Ramos está com muitas promoções e você que não comprou o presente da mamãe, aproveite e passe aqui na loja para você adquirir aquele presentaço da sua mãe, que não deu para comprar no Dia das Mães, mas a loja está aqui recheada de novidades e muitas promoções. É isso, Cleibe? Isso mesmo, Paco. A gente está ainda na semana, o Mês das Mães. A gente quer convidar toda a população do Tucuruí, o bairro do Getate em especial, para vir fazer uma visita em nossa loja, a loja Eletro Ramos Magazine, agora em novo espaço, com muita novidade para a mamãe. E você filhão que ainda não presenteou a sua mãe, é hora de você fazer uma visita e aproveitar nossas ofertas e as nossas novidades. E, Paco, facilidade, né? A gente está aqui durante o mês todo em até 13 vezes sem juros no crediário próprio. Ou seja, chegou aqui, viu um produto, é somente parcelar ali porque o preço já é esse mesmo, né? Isso mesmo, Paco. A gente tem preços em todos os setores diferenciados. Por exemplo, o filhão quer presentear aí a mamãe, quer dar uma iFry para ela de presente. Nós estamos com um panela iFry com desconto de 50%, que custava R$ 599, que foi um sucesso, né? No dia da reinauguração. Ela custa até o final do mês aí por R$ 299, um presentaço aí para você presentear a sua mãe. Preço realmente de promoção, preço do jeito que o filho merece para poder dar para a mamãe, né? Com certeza. É só você fazer uma visita em nossa loja, né? O nosso novo endereço na Rua Goiás. Bem próximo aqui à Assembleia de Deus Betânia, aqui próximo à Avenida Brasília. Não tem erro. É só você nos procurar. A gente tem um melhor atendimento, crediário fácil. E aproveitar também, se você quiser comprar no cartão, a gente oferece também planos especiais no cartão de crédito. E o melhor, à vista ainda aquele descontarço. Verdade. E para quem não tem crediário, rapidinho faz e já sai daqui com o produto, né? Há cinco minutinhos você já faz seu crediário próprio. É só você trazer seu RG, seu CPF, o comprovante de endereço. Aqui não tem burocracia. Zero burocracia. Loja Eletro Ramos, aqui é zero burocracia. Cleber, agora lembrando que a loja está em novo endereço, né? Fala aqui para os nossos telespectadores qual que é o endereço novo aqui da Eletro Ramos, para que eles possam estar passando aqui no endereço certinho. Sim, Paco. Não tem erro, né? Aqui nós estamos aqui na Rua Goiás, aqui é o mesmo bairro do Getate. Se você vir pela Avenida Brasília, o ponto de referência é a Assembleia de Deus. Chegou na Assembleia de Deus, é você só dobrar à direita, né? Você já vê a loja, né? Eletro Ramos Magazine, um prédio novo, amarelo aí com vermelho, né? É só chegar e você não tem erro. É certo, Cleber. Muito obrigado pela sua participação. E é isso. Você que está nos acompanhando em casa, passe aqui, converse com o Cleber, faça o seu crediário e compra aquele produto que você tanto está precisando, seja para a sua mãe, para você, para a sua casa, aqui tem de tudo. Então passe aqui e aproveite todas essas facilidades. Confira como foi o segundo sorteio da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí para o Dia das Mães. Olá a todos. Pois é, a gente está aqui hoje no segundo sorteio da promoção Mês das Mães, aqui da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí. Aqui comigo está o Laurindo para falar a respeito da segunda pessoa que foi sorteada nessa promoção e, na véspera do Dia das Mães, a pessoa é uma mulher. E aqui do bairro Jardim Mariluce, uma felicidade sem fim, né, Laurindo? Porque a campanha já está um sucesso e saber que uma mulher ganhou, que possivelmente é uma mãe, deixa você, sem dúvidas, muito feliz. Exatamente. O sentimento hoje é de felicidade e gratidão. Felicidade porque nós acabamos de sortear mais uma ganhadora da nossa tradicional campanha Mês das Mães da Cite, que por sinal é uma mulher, com certeza uma mãe. Gratidão por essa gama, essa quantidade de clientes que estão aderindo à nossa campanha. Tanto que hoje tivemos que já mudar a urna de fazer os sorteios devido ao grande número de cupons que não comportou. Então é sinônimo de gratidão. Quero aqui parabenizar a Loja Centro, ao mesmo tempo agradecer também pelo estar participando da nossa campanha, que sorteou a nossa cliente Maria Rosalina Guimarães, que comprou no comércio local, valorizou o comércio local com a nossa campanha. É daqui, é da nossa gente. E lembrando que nós ainda temos muitos sorteios pela frente, então quem não ganhou agora não precisa ficar triste e nem achar que acabou. Porque nós teremos o grande sorteio no final do mês, mas nós teremos ainda mais um sorteio no sábado que vem. Então é somente continuar acreditando porque o próximo ganhador pode ser a pessoa que está nos assistindo agora. Exatamente. Hoje aconteceu apenas o segundo sorteio. No próximo sábado, dia 20, estaremos sorteando mais R$ 1.000 em vale-compras. E no último sábado do mês, no dia 27 dos 5, mais 5 vale-compras. Ou seja, o prêmio Master, o prêmio maior, será feito no dia 27 de maio, quando encerraremos a nossa campanha com chave de ouro, premiando mais 5 clientes com 5 vale-compras de R$ 1.000. Os cupons, ressaltando mais uma vez, eles são cumulativos. Os cupons que estão aqui até hoje, eles vão ficar sorteando, concorrendo, até o último sábado do mês. Atenção mamães e papais e empreendedores, preparem-se para aproveitar o arraiar de ofertas em fraldas no São João do Mixi Mateus. O clima junino começou mais cedo por aqui, tudo para você levar mais e gastar menos. Então, entre no clima da época mais animada do ano e aproveite para abastecer o estoque de fraldas. No Mixi Mateus, você encontra uma grande variedade de marcas, tipos e tamanhos de fraldas para você escolher de acordo com o que você tem de mais saída no seu comércio ou o que o seu bebê mais usa. Aproveite o Esquenta de São João no Mixi Mateus. Antecipamos o arraiar de ofertas nas fraldas para você encher o depósito e o quartinho do bebê para não faltar. Afinal, o Mateus pensa em tudo para facilitar a sua vida ou aumentar ainda mais a lucratividade. São João com ofertas de fraldas é no Mixi Mateus. A Escola Estadual Raimundo Ribeiro de Souza realiza o quarto workshop de educação física. O quarto workshop de educação física aconteceu na quadra de esportes da Escola Raimundo Ribeiro de Souza e foi um grande sucesso, reunindo centenas de alunos. Flávio Caridade, diretor da 16ª URI, compareceu ao evento. É muito importante, Paco, essa nossa atenção e honrar os nossos professores, os nossos alunos nesses eventos que são realizados em nossas escolas. Esse quarto workshop traz informações relacionadas à nutrição muito importantes para uma vida saudável. E é isso que a escola tem por objetivo, de trazer não só áreas do conhecimento, como a português, matemática e geografia, mas também essa informação a respeito da parte nutricional dos nossos alunos para uma vida saudável. Isso que faz toda a diferença no desenvolvimento dos nossos alunos. Vários estandes foram montados onde foram realizadas palestras. Kátia e sua equipe falaram sobre as plantas medicinais e os sucos detox. Os sucos detox e as plantas medicinais, elas estão presentes na nossa vida desde muito antes. Só que essas plantas às vezes foram confundidas como senso comum, mas hoje nós estamos aqui provando que não, que na verdade essas plantas são comprovadas cientificamente que são eficazes. Elas ajudam o nosso organismo, fortalecem, por exemplo, a nossa imunidade. Nós temos os sucos utilizados para quem faz a academia, quem quer ter uma vida mais saudável. Elas repõem os nossos nutrientes. São planos importantíssimos e os sucos nos ajudam a ter uma vida mais saudável. O projeto foi criado pela professora Mariana Barros, com o intuito de não só buscar conhecimento, como também colocar em prática o que os alunos aprendem em sala de aula. A ideia surgiu através do conteúdo de educação física, para a gente sair da teoria e para a prática. E a nova proposta do ensino médio é tornar o aluno protagonista do seu aprendizado. Um aprendizado mais significativo, com responsabilidade social. Então os alunos aqui, eles vivenciam de forma concreta o conteúdo através de pesquisa, exposição, exposição dos alimentos, mostrando conhecimento, a organização deles, e isso torna eles mais responsáveis, como futuros cidadãos, responsáveis pelos trabalhos que a gente desenvolve dentro da escola. Então o nosso objetivo é fazer com eles como protagonistas do seu aprendizado, através de ações concretas e bem significativas. E o evento conta também com a participação de outras instituições de ensino, né? É, para somar forças, a gente trouxe os acadêmicos também de educação física da UEPA, UNOPAR, nutricionistas também que estão aqui, da Gamaliel, do Programa Saúde na Escola da Prefeitura, somando força com os alunos nesse conhecimento, nessa exposição que está acontecendo hoje. Rian veio como espectador e se sentiu surpreso com o que viu. Eu vim prestigiar o evento aqui da Escola Ramon Ribeiro de Souza, o quarto workshop de educação física. Aqui eu estou adquirindo muito conhecimento sobre os alimentos, os benefícios e os nutrientes que os alimentos têm para a nossa saúde, a importância da atividade física para a saúde. E é isso, está sendo uma experiência ótima. Está gostando muito, então? Estou gostando muito. Irivânia está cada vez mais encantada com o sucesso que tem sido o workshop e destaca as parcerias importantes para que o evento seja possível. É o quarto workshop, desenvolvido pela professora Mariana, que é a elementora do projeto, e em parceria com o Programa Saúde na Escola do Governo Federal, estão presentes sempre em todas as ações. E nós temos trabalhado com o objetivo do aluno, ele conhecer, ter uma visão de quais alimentos ele possa ingerir. Os alimentos saudáveis e conhecer também os alimentos que não são saudáveis. E esse workshop oportuniza todos os alunos e a comunidade escolar, de modo geral, a conhecerem. Nós temos a pirão dos alimentos, temos várias, além disso, temos várias brincadeiras. É uma parceria com a Secretaria Municipal da Juventude e Esporte, que é a Mariana também, a secretária. E é uma parceria com todos os professores, desenvolvido e realizado pelos terceiros anos de toda a Escola Ribeiro de Sousa. Aqui estão sendo tratados vários temas, mas a placa ali diz, somos o que comemos. A gente vai conversar com essa equipe para saber exatamente o que é que eles estão passando aqui para os alunos. A gente vai tentar conversar com a aluna, por favor. O tema de vocês é somos o que comemos, um tema bem interessante, né? Exatamente. Aqui nós viemos apresentar sobre os alimentos que não são saudáveis. Que, infelizmente, muitas das vezes nós preferimos comer esses alimentos do que os alimentos saudáveis. E esses alimentos aqui, muitas das vezes, eles provocam o quê? Os doces, eles provocam diabetes. E dependendo do grau da diabetes, muitas das vezes tem amputação dos nossos membros e, às vezes, até mesmo a morte. E, muitas das vezes, nós preferimos também comer esses hambúrgueres. Hambúrgueres, eles têm muita gordura, muitos carboidratos. Os carboidratos, eles também têm algum teor de açúcar. E esse teor de açúcar que existe no carboidrato, eles, infelizmente, provocam também diabetes. E não só diabetes, mas também as gorduras, eles provocam entupimento das veias, nossas artérias, também do coração. E que, consequentemente, dá um infarto e, até mesmo, muitas das vezes, também a morte. E muitos desses alimentos também é a maionese, a maionese de soja. Tem muitas pessoas que acham que a maionese, ela é saudável. Só que, na verdade, não. Por quê? Porque tem soja e a soja que contém essa maionese, ela é transgênica. E, como ela é transgênica, a genética dela foi mudada. Então, não existe mais nenhum benefício na soja. E não só a soja transgênica, mas também tem muita gordura. Para ela ficar cremosa, ela precisa de muita gordura para ficar assim. Então, é isso. Temos que cuidar da nossa saúde e evitar esses alimentos não saudáveis. Vamos encerrando a edição de hoje do TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Vou desejando a você uma boa noite e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho